Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocase semanal, os mágicos, Koto, Kinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Ah, mal, estou a fingir que isto é o primeiro take, né? Não estou a fingir que isto é o primeiro take, né? Exato, não estou a fingir que está a funcionar? 90 mais 3! Maltinha, prontos? Tudo bom. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Koto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco João Maria Junier, cientista política, agora cheio de trabalho nesta fase, nesta semana, e ainda a sentiram um tempinho para vir aqui falar connosco, neste que vai ser um episódio especial, onde vamos tentar correlacionar um bocadinho a política e o mundo da política com o futebol. Há muitos paralelismos e vamos tentar aqui estabelecê-los e ter aqui uma conversa interessante, espero que gostem. Antes de mais, apelar ao voto de toda a gente, acho que isso é muito importante e que este episódio possa ajudar de alguma forma também a motivar esse sentido de voto que é muito importante e esse sentido de cidadania que é muito importante. João, muito bem-vindo, muito obrigado por estares aqui connosco. Antes de mais, antes de passar a palavra, o Ricardo vai fazer aqui uma pequena apresentação tua, espero que gostes. Bem-vindo, João. Faço minhas as palavras do Afonso, é com muito prazer e honra que te temos aqui, porque te seguimos já não há muitos anos, mas há alguns o suficiente para termos respeito e admiração pelo teu trabalho. O João Maria Junier, para quem não conhece, é formado em Ciência Política e Relações Internacionais, na FCSH. É consultor político, começou, criou na Junta de Freguesia da Estrela. Eu até fiz uma campanha antes, só vos digo, quando tinha 18 anos foi a minha primeira campanha, independente em Cascais. Em 2017, com o Sandy Castro. Tivemos 2%. Foi por esta altura também que tinham um podcast chamado Aqui na Estrela, tal como nós aqui. Mas desde criança que segue atentamente a política, desde os 8 anos, creio eu, ou talvez antes, tudo começou com os brinquedos da Playmobil, que transformava em Parlamento e os bonecos em respectivos ministros. Com 8 anos também gostava de ler a Visão, a Sábado e o Record, mas hoje considera que a imprensa do Grupo Cofina já não é bem para a sua idade e, portanto, abandonou esse tipo de leitura. Com 10 anos leu sim o livro Uma Pequena História do Mundo e que afirma que lhe mudou a vida, à época. Afirma que também até aos 19 anos não bebia álcool e por isso tinha menos amigos que os que tem hoje. Depois, felizmente, conheceu esse mundo e passou a ter mais amigos. Gosta de tomar banhos de água fria, é criador da página do Instagram O Parágrafo. É contra as juventudes partidárias, criou um blog chamado No Fim Ganham os Porcos. Para a família, segundo o que o João diz, é esquerda caviar, neoliberal para os amigos, a direita que a esquerda gosta e, portanto, a direita de que a direita não gosta muito. Na Páscoa, os seus tios-avós, inclusivamente, diziam-lhe João Maria, você está a tornar-se na direita que dá ajeito à esquerda. Eu sei que o Pedro Teixeira Mota não gosta muito destas intros, mas achava, mas hoje menciono porque em 2021, quando apareceu o Cláudio Baus, achava que o João tinha 42 anos e não, é bem mais novo que isso. Diz que não é alguém humilde, mas que é humilde intelectualmente. Temos hoje connosco o grande Sportingista João Maria Jané. Boa introdução. Não se enganam os porcos, foi baú. Foi baú, foi. É, vamos sempre aqui buscar... Mas no meu fundo estás. Exatamente. E eu começava por, já agora, pegar num evento que nós vamos ter aqui e fazer aqui a publicidade, e permite-nos que façamos essa publicidade, mas também vamos integrar-te nesta dinâmica, que é dia 22 de Março, vamos ter um episódio ao vivo, trazer de volta o Euro 2004, 20 anos depois, no Hotel Meliá, uma colaboração com o TalkFest. Portanto, não se esqueçam de comprar o bilhete, nós vamos deixar aí o link, vamos deixar para vocês comprar o bilhete. Vai valer a pena. E pegando no Euro 2004, começando já por relacionar com a política, nas últimas legislativas, Francisco Ligos dos Santos, a que é Chicão, disse que foi o melhor em campo, nem muito dos debates que fez, no entanto, no fim, acabou por não eleger ninguém. Tal como Portugal, no Euro 2004, ganhou a toda a gente e depois, no fim, acabou por perder... Menos à Grécia. Exatamente. Menos à Grécia. E até podia fazer dois pontos nesses anos, que também foi o Sporting de Peseiro, que também jogava melhor que todos, ganhou a todos e, no fim, não ganhou nada. Portanto, traz-nos aqui memórias desses tempos, do Euro 2004 e dessa famigerada época de Peseiro no Sporting. Bem, eu não me lembro, até aos 12 anos, era o que Mário Soares foi até morrer, que era uma pessoa que desprezava futebol. E hoje em dia não tenho grande admiração por essa característica que eu tinha, mas, de facto, não gostava, irritava-me que toda a gente tivesse sempre a falar de futebol. Em casa da minha família, estava sempre tudo a ver futebol e eu ficava sempre a falar com as minhas tias, que era o que sobrava, normalmente. E na escola, igual, às vezes jogava por necessidade pura, senão ficava sempre no grupo das raparigas. Portanto, nunca adotei muito, mas houve uma altura, mais ou menos à volta do Mundial de 2010, que me rendi antes disso, e achei, tipo, vou começar a perceber disto para poder falar com as pessoas. Depois comecei a gostar disto obsessivamente e agora já não posso falar com as pessoas outra vez. Já quer falar de tática e a malta quer falar de arbitragem. Depois já não posso falar com as pessoas outra vez, mas dei um bocado à volta. Mas gosto assim. Mas antes disso, memórias de futebol têm-me pouquíssimas. Eu não me lembro do Sporting ser campeão em 2000, que tinha dois anos também, e em 2002 tinha quatro, portanto não me lembro nada disso. Não me lembro da época do Peseiro, não me lembro dessa final da Liga Europa, só vi depois. Ainda bem que não te lembras. Eu lembro-me demasiado agora. O que é que eu... As minhas memórias de futebol pré-2010 são, tipo, lembro-me da meia-final do Mundial de 2006, dos quartos de final, de sair para a rua com uma bandeira. O meu pai achou graça. O meu pai sempre foi mais de rébia do que de futebol, também nunca puxou muito por esse lado. Deu a ver muito futebol. Até sou eu que puxo mais o meu pai hoje em dia para ver muito futebol, do que o contrário, antigamente. E lembro-me da meia-final com França, de perdermos o penalti do Zidane, lembro-me bem disso. Porque na altura eu achei graça de futebol durante dois segundos e fiquei tipo, Tão, afinal é para levar um banho de água fria, não vale a pena. Mas também gostas de banho de água fria. Exato, na altura ainda não tinha essa predileção para o banho de água fria, só ganhei mais tarde. Depois, pouco, a minha mãe trabalhava numa agência de publicidade que fazia a publicidade do Sporting e tinha um camarote lá e eu não queria ir, não gostava de ir. Gostava de ir para comer, mas não achava graça. Lembro-me vagamente de ir a jogos e do João Motinho ser capitão do Sporting. Mas lembro-me mesmo à volta de zero. Depois, o que eu me lembro mesmo, no Mundial de 2010 eu comecei a passar muito tempo com os primos meus que são meio portugueses e meio brasileiros. E comecei, segui o Mundial um bocado na escola, não sei o que é o grupo de Portugal, mas também com estes meus primos. Depois Portugal saiu e ainda deu para ver mais um jogo do Brasil. Depois o Brasil saiu nos quartos contra a Holanda. E depois a final, a que eu não liguei muito, lembro-me de chegar a casa, depois de Espanha ganhar, e percebi que Espanha tinha ganho pela primeira vez e aquilo fez-me pouco sentido na minha cabeça. Espanha era a melhor coisa do mundo. E cheguei a casa e descobri a Wikipédia do futebol. E quando eu descobri que aquilo tinha, que era o que eu gostava antes disso, que era história, estratégia, batalhas, livros sobre o Napoleão, era esse o tipo de coisas que eu com 11 anos andava a ler. É, mas também. Descobri, tipo, aquilo tinha isso. Tinha estratégia, história e páginas da Wikipédia para eu ler. E era só o que eu queria na altura. Portanto, a partir daí, peguei um bocado. Essa minha primeira época é cómica, porque eu estava pouco fidelizado ao Sporting. Tipo, eu gostava só de ver futebol. Era do agnóstico. E foi 2010, 2011. Portanto, a capacidade de fidelização do Sporting era muitíssimo baixa. Sim, muito baixa. Era Paulo Sérgio, treinador no início da época. Acabou com o José Cosseiro. E eu lembro-me, eu valia um bocado um choque, porque eu gostava do Porto. Porto é que jogava mesmo bem. Exato. E eu... Houve um choque. Às vezes eu celebrava uns golos e a minha família levava-me a mal. Jogos do Porto da Europa e não sei o quê. Sim, nesse ano o Porto ganha a final em Dublin. Eu gostava tanto dessa equipa do Porto que eu ouvia relatos da rádio, quando não conseguia ver em lado nenhum. Eu ouvi o Porto-Vilha Real 5 a 1 no Dragão, mas depois, no ano seguinte, fui ao sítio e criei alguma ilusão à volta do projeto do Godinho Lopes e do Carlos Freitas e do Luís Duque. Foste ao sítio e o Sporting ganhou ao sítio. Não fui ao jogo. Não fui ao jogo, mas perdi a cabeça. Lembro-me de em casa ter perdido completamente a cabeça. Esse ano foi o ano em que eu comecei a ir a muitos jogos, mas aí a minha mãe já não trabalhava naquela empresa, passava a ter de desbancar. O meu pai, no caso. Mas isso, a partir daí, lembro-me de tudo. Vocês me perguntarem jogos e golos, começou a ser uma coisa meio obsessiva. Isso é que nós estamos. E tu tens, ou seja, a paixão pela política ou o interesse pela política surge tanto do interesse pelo futebol. O que é que é a política para uma criança daquela idade? Na altura, era porque eu gostava de conversar com os adultos, eu acho, e história era mais complicado. Até o meu primeiro interesse grande são animais, que faz sentido numa criança de quatro anos ou cinco, mas depois já saber de onde é que são as espécies todas, já faz menos. E isso também já não dava para muitas conversas. Depois passei uma grande opção para mitologia, mas não pegava muito enquanto tema de conversa. E a política pegou mais. Os meus avós, a minha avó via imenso o canal do Parlamento, a minha avó adorava o Sócrates. Adorava, achava que era um craque. E tu também, a certo momento, achavas que o Sócrates era um grande político. Parlamentarmente estava um bocadinho influenciado pela minha avó, mas sim. Depois os meus avós, do outro lado, davam-me muito na cabeça por isso, sempre foram PSD. E o meu avó era muito, li ao expresso sempre, via o eixo do mal sempre, o expresso da meia-noite sempre. Peguei um bocado nisso a partir daí, achava graça. Ou entormar. Sempre achei mais graça entormar com a malta mais velha. Até descobri o óculos. E portanto, foi um bocado por aí que surgiu antes do futebol. O futebol depois foi mais, também para entormar com a malta da menina idade. E é interessante que tu defendes que se deve implementar o voto a partir dos 16 anos. Tu inspiraste-te no Bellingham, que aos 16 anos já estava no meio-campo do Birmingham a ensinar os outros a jogar à bola. Sim, retirávamos o número do primeiro gajo que votasse. E inspirei-me no facto de que não há limite máximo. Portanto, o limite mínimo parece-me altamente debatível. E se as pessoas já podem tomar decisões tão consequentes na vida delas como se podem assinar um contrato profissional com um clube de futebol... Ou agora mudar de género, por exemplo. Sim, ou mudar de género agora. Ou escolher uma área que depois vai levar à escolha do curso. Mas que também podem votar. Até porque agora há cada vez mais futebolistas a aparecer aos 16 anos. Sim, eu lembro-me bem que era uma cena de FM. Sim. De pessoas que pararam ali pelos 15 e tal para pôr um contrato. Para não... Era quando eles ainda ganhavam 500 euros na parcela. Exato, contrato de formação. Sim. E portanto, a partir do momento em que podes deixar de ter um contrato de formação, acho que podes votar. Ó João, e te segues política já desde os 18 anos, como disseste aqui, e de facto a política antes eram debates de... Em altura de eleições eram debates de 4 horas ou 3 horas, nomeadamente aquele mítico Mário Soares com o Cunhal, ou depois o Mário Soares com o Fretivo de Amaral. Ou seja, havia uma intelectualização da política muito maior, havia muito mais sumo na discussão do que há hoje. Hoje vemos debates, enfim, vou dizer lamentavelmente, porque é a minha opinião, mas a tua potência é diferente, de 25 minutos, 30 minutos no máximo, em que há habitação, lá, e depois passar ao próximo tema, não sei. Ou seja, não há qualquer tipo de tempo sequer para uma discussão com qualidade. Achas que há aqui também um aligeiramento da discussão política e uma aproximação da discussão política à discussão curriqueira de qualquer outro tema, nomeadamente o futebol. Sim, uma futebolização dos debates também. Futebolização, ao menos, teria 90 minutos. Não, só dos debates. Ou seja, aqui parece mais um programa de comentário curriqueiro. Mas sim, eu concordo que houve uma espécie de um fenómeno, um bocadinho como a política e que ainda está a precoce em relação ao futebol. Porque no futebol, nessa altura, chegou-se à conclusão que uma hora e meia de jogo, só a dizer os nomes dos jogadores, e depois, duas horas, três horas, duas semanas, a discutir arbitragem e gritar de um lado para o outro, nessa altura chegou-se à conclusão que aquilo não interessava assim a tanta gente. e começou a aparecer no Canal 11, e malta a comentar um bocadinho mais a fundo a tática e as pessoas que falam mesmo, quem está nos relatos subiu muito o nível. O Dani, quando apareceu, era um gajo que até, a comparar com o nível que vinha antes dele, já estava a falar muito do jogo. E agora... Sim, agora o Tomás, a Sofia, o Blessing, malta que já conhece, já fala muito do jogo. E nisso o futebol está mais intelectualizado do que a política, diria, porque a política ainda está nessa, de vai lá, representante de cada claque, às vezes nem das claques todas, só de umas. Mas não me estás, interrompem-se uma aula, teria que acabar a passar 20 minutos. Não, e falo do comentário depois, o comentário depois ainda está muito... Pois já tem essa coisa, que às vezes é como se fossem painéis só de um só clube, não é? Um bocadinho monotemáticos, não atraem muito. E depois, a certa altura, eu já me sinto, eu que sou um gajo de centro-direita, já me sinto, tipo, a querer compensar. Tipo, não está aqui ninguém a defender o Benfica, também gama o Benfica às vezes, tipo... Se ninguém defende o Benfica, eu fico com um bocadinho de pena, tenho essa coisa de justiça um bocado, tipo... Faz-me confusão, e depois se calhar chamam-me do Benfica, mas... É porque me faz confusão, ninguém... Há mais pontos de vista para além do meu, não é? E pegaste aqui no tema dos debates, e agora recentemente, portanto, tornou-se comum os comentadores, após os debates, atribuírem uma nota... Vou daqui dar notas à campanha. Exato. Vou sair daqui para dar notas à campanha. Exatamente, atribuí notas, e primeiro, eu gostava de saber, portanto, a tua opinião... E é um bocado aquilo que se faz no futebol, não é? Portanto, primeiro gostava de saber a tua opinião em relação ao impacto e pertinência deste fenómeno, e primeiro vou-te deixar responder, e depois vou-te dar mais duas sugestões para que se podem usar aqui no futebol, para transpor aqui para esta questão política. A ideia que eu tenho é que as notas funcionam, porque são um momento partilhável nas redes sociais que marca facilmente o debate, tipo, este gajo disse isto, fixa muito rápido. É catchy. É catchy. No fundo, no fundo é isto. Mas eu não adoro. Eu, quando tenho de dar, e às vezes tenho, fico um bocado sem saber o que é que é de dar. Hoje, nem sei o que é que é de dar, depois vocês depois se virem, riem-se com uma das minhas notas. Mas a produção até me pergunta, tens a certeza que isto não é o tema? Espera, deixa-me. Não dei ao trincão, mas podia ter sido assim uma coisa do género, mas pronto, não sou o maior fã do formato, não, acho que simplifica um bocado mais. Era o que eu te ia perguntar, acho que faz parte do movimento também de simplificação do discurso político que desajuda quem quer explicar um tema a sério, porque os temas 99% são difíceis de explicar e de fundamentar e ajuda àqueles que querem simplificar justamente o discurso político e que geralmente pertencem a um extremo e não pertencem a um... E são ex-comentadores do Benfica. Exatamente. E também é uma futbolização da política. Uma característica lamentável. Mas sim, para mim é um bocado isso, é convencionou-se, e sempre se convencionou, na verdade, mas está muito dominante o discurso e muitas vezes esteve. Se calhar houve aqui uma era dourada para aí de 50, 60, 70 anos a seguir à Segunda Guerra Mundial em que não era bem assim, mas o normal na política é esta coisa do cidadão achar, qualquer um, achar, é pá, fazia isto muito melhor que estes gajos gatunos, bandidos, um bocado como aos árbitros. Sim, exatamente. É uma profissão com pouca popularidade, que tem que fazer escolhas muito difíceis, é difícil, eu já fui árbitro, eu odiei, é uma coisa muito difícil de fazer, que as pessoas não têm real noção do que é que está em jogo, mas que é essencial. E esta coisa, estes fenómenos de direita radical, direita de estado mínimo, direita de resolução de problemas de segurança atrolitada, é um bocadinho mesmo que propor futebol sem árbitros, não é? Ninguém gosta dos árbitros, mas é preciso eles estarem lá. São essenciais. Falavas há pouco dessa, referiste o exemplo do ex-comentador do Benfica, atual líder do Chega? Não. Não. Mas... Mas não era por aí que eu queria, eu estava a falar mais no trampolim que existe e há exemplos desde Mussolini, Berlusconi, atualmente o André Ventura, ou seja, esta ligação estreita que existe entre futebol e política, como é que a observas e porque é que é sempre tão mal protagonizada, não é? Porque nenhum destes exemplos tem propriamente um passado imaculado. Isso é uma pergunta muito gira, porque eu ontem estava a pensar nisso no estádio enquanto estava a gritar pelo Sporting, que é, todos nós somos suscetíveis ao apelo primário da tribo e é normal que ele aconteça no geral, mas se o direcionarmos para uma coisa inofensiva como Ale, Ale, Sporting, Ale, não estamos a fazer mal a ninguém, estão umas pessoas a jogar à bola e, no fim, toda a gente se diverte, mas podemos direcioná-lo para coisas horríveis, para fazer mal a imigrantes, a pobres, a mulheres, a pessoas que não concordam connosco, incluindo no futebol, isso também acontece, o apelo da tribo para a violência também acontece no futebol, mas é normal que quem queira fazer esses apelos da tribo na política perceba o futebol como, peraí, isto é a minha estratégia, eu gosto disto, eu gosto desta irracionalidade. O Berlusconi é um caso interessantíssimo, porque, não sei se vocês já viram os anúncios da campanha dele de 94 da primeira campanha, mas a ligação direta ao futebol e ao Supermilen do início dos anos 90, o nome do partido, o partido chama-se Forza Itália porque é Forza Milan, tipo, era o cântico do Milan que passa para nome do maior partido de Itália. Aqui não houve uma transposição tão eficaz, passou de ser comentador do Benfica para o 1%. Também tem outra coisa, que é, ou seja, eu acho que não há o único fenómeno de massas que o André Ventura especificamente agarra, porque ele também agarra o ser comentador de crime nos programas da manhã, isso é outra coisa. Por um lado é a coisa de tribo, incha uns contra os outros, mas por outro é a coisa de traficar o medo. E o eleitorado mais sénior também, nesse caso. Nesse sentido, o Berlusconi, por pior pessoa que fosse, e tinha muitas coisas a dizer, muitas coisas horríveis, ainda vinha daquela direita otimista, vai correr tudo bem, vamos conseguir, vamos cortar imensos impostos, vamos pagar contas na mesma, está impecável. O Ventura é de uma direita muito negativa, mais de ódio ao outro, nesse sentido mais parecido com a maneira como o Mussolini cria uma seleção italiana para afirmar a Itália dele, e não a Itália dos outros que ele odiava, dos internacionalistas, dos comunistas. O Ventura já está muito mais nesse estilo, nós contra eles, do tempo do Mussolini, do com o Berlusconi, que era tipo o Milan, clube de Itália, Itália consegue ser melhor, que apesar de também ter efeitos negativos comprováveis e deixar umas pessoas para trás, esse conservadorismo conservadorismo reganesco, se quisermos, ou de Thatcher, ou de Berlusconi, é muito mais otimista e inclusivo do que este, este é muito mais negativo e discriminador. E é interessante, orimos por este ponto que eu também tinha aqui, este paralismo para estabelecer que é, nós em Portugal também já tivemos líderes de clubes que eram ou são populistas, portanto temos o caso, e que tem esse ponto em comum, que é o, tu falaste tu apelar a unir a tribo contra um inimigo comum, temos por exemplo Pinta Costa que usava muito o centralismo e o sul, temos Bruno Carvalho que começa com algum ataque ao Benfica e depois acaba até a dividir os suportinguistas entre os suportingados e os... E proibir símbolos vermelhos no clube, os estérios vermelhos. Sim, ou seja, que paralismo é que encontras este tipo de populismo no futebol e o populismo político? Eu sempre o vi, desde que o Bruno Carvalho apareceu pela primeira vez em 2011 com investidores russos, lá está, pré-ocupação política antes da pré-ocupação futbolística, fecharam-me logo este turno. E sempre fui contra o Bruno Carvalho, só pude votar contra ele em 2017 e depois até à destituição, mas sempre fui precisamente porque identificava isso, identificava um nós contra eles destrutivo. Eu estive naquela Assembleia Geral em que ele diz para não verem as televisões, que ele hoje em dia diz que estava a gozar. Eu já o conheci, entretanto, falei uma vez seis horas com ele e ele, quando explicou-me o que estava a gozar, eu disse, pá, coisas que não se dizem. Mas essa Assembleia, para mim, eu senti-me na Coreia do Norte. Eu estava ali, estava contra aquilo, mas os discursos, a maneira como as pessoas aplaudiam de pé, os gritos, aquilo, a radicalização que houve e que ainda tem resquícios dentro do Sporting, seja na maneira como as claques lidam com a direção, seja abrirem caixas de comentário, cada vez que o Sporting empata e ver a quantidade de gente que querem o despedimento do Rubana Mourinho, que é uma coisa que eu acho que devia dar direito à entrada num hospício logo, tipo, direto. Vai-te embora, és do Sporting, queres despedir o Rubana Mourinho e acabou-se para ti. Não podes andar mais na rua, isto é claramente um perigo para a sociedade. Mas sim, a radicalização é uma coisa que tem efeitos muito rápidos, destrói muito rápido e constrói-se muito rápido e demora imenso a deitar abaixo outra vez. Portanto, eu prefiro que não se acendam essas chamas todas. Claro que há sucesso nessa estratégia, por parte do Pinto da Costa, por exemplo, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que se ele tivesse formado um partido político que teria mais ou menos a dinâmica que a Lega Norte tem em Itália, de Norte que trabalha contra o Sul que não faz nenhum, é muito o que aquele discurso tem por trás, à volta de uma coisa que, perdoar-me é um as pessoas do Porto, não me vão perdoar de certeza, mas isto é um país muito pequenino. É normal só ter uma cidade grande e essa cidade ter muito mais preponderância do que as outras, principalmente se as outras param no tempo e não... O Futebol Clube do Porto é o último resquício de competição Porto-Lisboa neste país. Neste momento, Lisboa já tem praticamente tudo o que é dinamismo económico de Portugal e o Porto, que tinha muito, tem cada vez menos. Portanto, aquilo é uma espécie de último baluarte disso. Portanto, fica-se a pensar se a mentalidade de nós contra eles valeu a pena quando passam 40 anos nisso, citando-me o Presidente, e 40 anos depois a cidade tem muito menos preponderância e se fecharam sobre eles próprios, numa espécie de provincianismo, que acabou por não produzir a inovação que eles diziam que tinham. E tinham, há 40, 50 anos, a cidade era um motor económico do país que não é hoje em dia. Aliás, na altura do PREC, falava-se de um Porto versus Lisboa no sentido de um capitalismo, uma nova democracia contra uma eventual comunistização do Sul. Sim, uma direta esquerda. Falava-se mesmo do Mário Soares e do Sá Carneiro serem exilados no Porto e governarem a partir do Porto, caso houvesse uma... Há uma história virada numa das minhas praias preferidas, que é que na Azarujinha, em São João de Estoril, havia um pescador que tinha combinado com o Freitas do Amaral para o caso de haver um golpe, que ele o levava no barco dele, de maneira a ele chegar à Vila do Conde e ficar seguro lá. Porque, de facto, havia essa divisão Norte-Sul. Sim, no livro do Freitas do Amaral sobre a Revolução, aliás, ele fala mesmo de um plano escrito e desenhado, onde é que se dividiria Portugal a meio e para onde é que eles seriam exilados para governarem Portugal. Sim, é interessante. E referiste a questão de serem 40 anos em que Pintagosta teve muito este discurso direcionado ao Sul e ainda hoje o tem. E eu acho que a diferença agora é que o facto do Porto estar sobre uma gestão, portanto, que se pode dizer danosa do ponto de vista financeiro, acho que ele manter este tipo de discurso já os próprios adeptos não acreditam ou já não o levam tão a sério, porque percebem que ele está a falar do Sul quando o problema está no Norte e está na própria presidência do Porto e na própria gestão do Porto. Isto leva-me a outra questão, que é... Veremos quantas pessoas é que acham isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que o Vilas Boas acho que é favorito. Sim. Pelo que me dizem. Sim, eu acho que, ou seja, pode até não ganhar Vilas Boas, mas já se viu uma grande revolta, digamos assim, já não há um... Pintagosta já não é consensual, pelo menos... É hegemónico. Sim, em relação à gestão atual, não falo da história que teve, mas já não é hegemónico como tu referiste. Isto leva-me a uma pergunta que é se tu és a favor de estabelecer limites de mandatos no futebol, tal como na política. Eu não sou a favor de limites de mandatos na política, Júlio Guerra. Ok. É bom. Pronto, é isso. Eu não sou a favor de limites de mandatos. Eu acho que os eleitorados têm que decidir e a decisão é soberana. Agora, acho que os políticos deviam ter a capacidade, e se calhar muitos não têm, de se autolimitar e os dirigentes desportivos também, porque a certa altura tudo o que acontece de ruinoso na gestão do Pintagosta são coisas humanas. É confiares em amigos teus e precisares deles e é coisa de escambar, ou confiares no teu filho e é coisa de escambar. Tipo, isso são coisas humanas. E se tu estás 40 anos a gerir uma coisa, começas a confundi-la sendo a coisa que estás a servir, passar a ser a tua coisa. Portanto, vais tratá-la de maneira diferente. E se vale para uma Câmara Municipal e vale para um clube de futebol e vale para um governo, eu acho que nisso... E o eleitorado costuma ser exigente a nível nacional nesse aspecto. O cavaquismo não durou para sempre, apesar das pessoas terem reconhecido os bons resultados duas vezes, pelo menos. O costismo, não saberemos exatamente se as pessoas teriam sancionado mais uma vez, mas dava a ideia que as pessoas já estavam um bocadinho cansadas. A nível local, as pessoas têm mais essa dificuldade. Não sei se um limite de mandatos resolvia, porque acho que há vantagens também em não ter limite de mandatos. Nomeada, há a nível municipal e eu não concordo muito, mas percebo que haja por isso, porque as pessoas têm muito mais dificuldade em... Confundem muito mais o poder como se fosse seu e não das pessoas para servir as pessoas. E, portanto, não sei que raio de dinâmica se criar. Acho que é porque é um meio mais pequeno, sentes aquilo como sente o teu, o teu clube, a tua terra, um bocado. Se desgasta menos. Mas, de facto, aí apelava mais ao bom senso de quem vota, se não for o dos políticos e dos dirigentes desportivos, para essa altura dizer, tipo, vamos rodar um bocadinho, mudar. Porque não pode ser sempre a mesma coisa. Temos aqui um somzinho. Uma questão que eu queria colocar, que é um paralelismo que eu identifico entre o futebol e a política, é a questão da imprevisibilidade. Ou seja, a imprevisibilidade muitas vezes ganha jogos. Eu diria que o fator surpresa é determinante para a conquista de títulos, jogos, o que for. Queria que me fizesse, se achas que faz algum sentido, esse paralelismo, e falavas que a seguir vais para a 5 notícias, comentar a primeira semana de campanha. Sabes que isso é importante? Se identificaste alguma coisa, alguma imprevisibilidade, imprevisibilidade, algo que não esperavas assim tanto esta semana, e que importância é que isso tem para vencer umas eleições? Sim, até porque já fizeste campanhas e já foste comandador de campanha e spin doctor. Portanto, saberás isso melhor que ninguém. A imprevisibilidade, como tudo, depende, não é? Há imprevisibilidades que se esfumam, como um certo treinador alemão. É assim que lá, ao princípio surpreendo, depois é sempre a mesma coisa. Lembro-me também do Freddy Montero, jogador extraordinariamente imprevisível durante os primeiros 4 meses que jogou em Portugal. Mas depois não deu uma taça. Não serviu para ganhar uma taça. Não, eu adorava o Freddy Montero, mas ele, em janeiro, tem 17 golos no campeonato. Tenho mais golos a meio do campeonato que o Guiócaras. E depois, na segunda metade da época, não marca. Porque, a certa altura, se tens sempre a mesma outra, o Capelo, sempre a mesma finta, Bruno Santos, sempre o mesmo pé. Se for sempre a mesma, se for uma imprevisibilidade, tipo, olha aqui, por isso é que eu acho que o Chega se calhar se está a esfumar um bocadinho nesta campanha. É sempre uma coisa que choca ao início. Se o plano é só continuar a chocar, depois aquilo, não digo que vão ter um mau resultado. Com a certeza que não vão, mas vão ter um resultado abaixo do melhor que se esperou competir. O André Ventura também faz sempre isso. Diz sempre que, na última, ia ter 20 deputados. Nesta, ia lutar para ganhar. Vai chegar e vai ter um bom resultado. E nunca ninguém lhe vai dizer, mas você disse que ia ter um resultado muito melhor. Um treinador que começa sempre o campeonato a dizer que vai ser campeão, fica todos os anos em quarto e diz, é pá, Europa. Um bocado faz confusão que ninguém me pergunte, não é? Tipo, é tal, qual é que era a expectativa, qual é que foi o... O que é que foi a imprevisibilidade boa? É quando quebras com o que é normal em ti e isso muda a percepção que há da tua equipa, no caso. Não resultou, mas o Sporting em Vila do Conte foi imprevisível. O jogo foi super direto. Não é nada costume do Sporting jogar de forma tão direta. Também tem a ver com o tempo, mas houve um estilo que não é o que o Luís Freire... Acho que não era o que o Luís Freire estava bem à espera. Também não estava à espera de marcar os dois minutos. Também mexe um bocadinho com o jogo. Mas um PSD todo unido, em que todos os líderes aparecem para fazer campanha pelo líder, é imprevisível, não é costume, não é comum, nós não nos lembramos disso. Isso pode ser uma imprevisibilidade boa e sustentada, porque até ao fim essa percepção fica. Depende se consegues levar a imprevisibilidade até ao fim, até ao dia da eleição, ou se se esfuma a mecânica. E não vês, nesta época desportiva que está a decorrer, uma certa similitude com a campanha que fizeste com Carlos Moedas, um campeão pré-enunciado, que depois não se confirmou e uma surpresa a brilhar? O Carlos Moedas é o Guiocas, nesta metáfora que eu estou a realizar aqui. Mala amanhã. Mas, de facto, durante essa campanha o Sporting foi campeão. É importante dizê-lo. Ah, pois foi. Eu comecei a trabalhar com o Carlos no fim de Fevereiro de 2021 e o Sporting, pronto, foi campeão em maio, não é? Não trabalhei nesse dia. Mas, sim, o Benfica, de facto, parecia totalmente dominante e ninguém dava muito pelas alternativas. O paralelo é interessante, mas ainda vamos em março e eu diria que o Sporting já, só de que antecipa ser campeão, e já reúne algum favoritismo. E o Carlos, no dia, no domingo das eleições, quando saíram os números da abstenção à hora do almoço, eu disse, é pá, sem aumento de participação eleitoral mudar, num sítio, numa qualquer câmara, é improvável, é mesmo improvável, tipo isto, e falámos de hipóteses de discurso de derrota, se perde-se por muito, por pouco, e, de facto, eu acho que, não sei se o Sporting vai ficar até à última jornada a achar que vai perder o campeonato. Pode perdê-lo, mas não vai ficar... Aliás, quando o Carlos ganhou, eu estava a trabalhar com mais campanhas para além da dele, depois juntei-me uma empresa, e nós íamos fazer um roteiro de ir a todas. E eram em Setúbal, uma em Almada, uma em Oeiras, aquela dos cartazes deitados, sabe? E a de Lisboa. E quando o Carlos ganhou, eu estava em Setúbal, a comer choco frito. Quando o Carlos ganhou. Quando eu vi a primeira sondagem, e dava o Carlos empatado, e, tendo em conta as sondagens que nós tínhamos até aí, queria dizer que ele tinha ganho. Eu lembro-me de, na sexta-feira, antes das eleições, sai uma sondagem da TVI, da Pitagórica, com o Carlos atrás sete pontos. E as pessoas também têm esta coisa, um bocadinho como, às vezes, olham para as estatísticas do futebol e decidem que o resultado tinha que ser não sei o quê, de não ver o jogo todo e de falar pela estatística. Uma sondagem não é só o mais sete, também é a margem de erro, que, no caso, era de quatro pontos e meio. Ora, numa margem de erro de quatro pontos e meio, com sete pontos de vantagem, tu podes estar mais à frente ainda, bem mais à frente. Podes estar onze pontos e meio à frente, por exemplo. Até podes estar mais, se o outro estiver no intervalo mínimo, e estar quinze pontos à frente. Mas também podes estar dois pontos atrás. E eu disse-lhe, podes perfeitamente estar dois pontos atrás. Depois, os números da abstenção, mandaram um bocadinho mais abaixo. Até porque, nessa campanha previste inicialmente, quanto é que cada partido teria de número de votos, e acertaste, tirando a abstenção. Acertei em todos menos de um Medina. Exatamente. Acertei em todos com um intervalo de mil votos. E não foi uma previsão louca, foi. Fiz uma média, escolhi umas eleições, dei mais peso a umas do que a outras, peguei nos pesos do PS, nas coligações, separei um bocado do PSD e o CDS, isso são um bocadinho de decisões de ciência política, digamos, da opinião. E fiz ali uma média e pensei, pá, temos que estar a apontar mais ou menos para isto. E sumei a IL, na altura, e com a IL ganhávamos por 2 mil. E sem a IL perdíamos por 10 mil. Só que o Medina teve menos de 10 mil votos. Tudo o resto ficou mil votos, 500 votos, 600 votos, do que aconteceu. O Medina é que teve menos de 10 mil votos. Houve 10 mil pessoas, houve uma abstenção assimétrica no PS. E às vezes essas coisas acontecem, com mau tempo no jogo de futebol, assim, uma coisa imprevista que muda a coisa à última hora. Então já agora vamos-te pedir aqui para fazer a tua previsão agora para estas... Quais são os cenários? Qual é o cenário mais... O cenário mais provável é haver uma maioria direita com a AD e a Iniciativa Liberal com a volta de 100 deputados e poderem formar um governo minoritário. Isso é o cenário mais provável. Mas é um bocadinho como o Sporting ser campeão. Ainda pode acontecer imensa coisa. E há um cenário menos provável do PS ficar em primeiro. Diria que há mais ou menos a probabilidade do Benfica ser campeão. Que é o PS ficar em primeiro com uma maioria de direita e querer forçar o PSD a viabilizar um governo do PS. E há o cenário que é a probabilidade do Porto ser campeão. Que também pode acontecer. A brincar, a brincar. O Sporting está sete pontos à frente do Porto, não é? Com o Famalicão pode ser eventualmente dez mas o Sporting joga no Dragão pode ficar a sete joga com o Benfica pode ficar a quatro pode empatar dois jogos pode acontecer não é provável mas pode acontecer e que eu acho que os comentadores estão só a ignorar e eu acho tal como achei na altura que o Trump tinha 30% de hipótese ou 20% de ganhar a Hillary Clinton achei achei que ele ia perder mas e achei que era bastante certo que ele ia perder mas não achei que se devesse excluir completamente a hipótese dele ganhar também não acho que se esteve a excluir completamente a hipótese de o eleitorado não ter mudado assim tanto de 2022 para agora e manter-se uma maioria de esquerda e o PS governar com uma maioria de esquerda. Muito bem eu ia ao bocado quando falei dos debates ia apresentar aqui umas sugestões também que podíamos juntar à atribuição de classificações a primeira era se eras a favor da introdução do VAR no Parlamento cada vez que há uma incoerência ou mentira de algum deputado é isto era o Renato Ferrão neste caso esse é um rol a poder sair agora com a inteligência artificial ali ao momento a assinalar as incoerências e mentiras dos deputados e a minha segunda sugestão que vai para o tema que eu vou puxar a seguir que é tendo em conta todas as interrupções que houve de parte a parte entre os entre os debates dos vários adversários políticos a minha sugestão era colocar bandeirinhas árbitros auxiliares nos debates para moderar as interrupções e além das assinalarem dava um corretivo com a bandeira na cabeça que era para ver se conseguiam dissuadir mais eficaz era desligar os microfones eu também cheguei a comentar isso com amigos meus desligar o André Ventura usa e abusa disso falar por cima para impedir o outro de usar o seu tempo e a verdade é que se podia perfeitamente desligar o microfone quanto a ter o Bernardo no Parlamento não sei se ele ele é meu chefe entretanto não é um bocado mas não sei se ele teria essa disponibilidade mas o Parlamento tecnicamente tem um tem um VAR é menos neutro em Inglaterra é mais cá é menos é o Presidente da Assembleia da República e devia servir para guiar um bocadinho o discurso de uma forma que seja respeitadora das normas no mínimo e verdadeira já seria um bocadinho a verdade depende um bocadinho mesmo para o polígrafo a verdade é muito dependente da circunstância de cada momento não há uma verdade é para isso que a política serve para confrontarmos as nossas verdades uns com os outros e eu tenho aqui uns números que é foi uma página muito interessante que eu despolarizo que nos trouxe aqui números sobre 20.4 minutos tempo total aquilo que eles chamam sobreposição caótica que foi basicamente 20 minutos de berros portanto entre 1224 interrupções portanto uma média de 44 por debate eles depois apresentam aqui mais à frente os números de vários partidos sobretudo André Ventura e Pedro Nuno Santos foram os mais os que mais interromperam por outro lado do outro lado da tabela Paulo Raimundo e Rui Tavares que tiveram que interromperam muito pouco e depois eu passava aqui para um paralelo que é precisamente podes passar à frente que é a Liga Portuguesa uma das piores em tempo útil já o estava a fazer mentalmente exato e onde se cometem mais faltas portanto o que é que tens a dizer sobre estes dois temas que se cruzam a razão é parecida não é é porque a qualidade não é grande quando falta qualidade é preciso parar o jogo de alguma forma e empatar um bocado de tempo para a coisa passar e não teres que passar a vergonha de ter que construir jogo essas coisas complicadas não tentava ver o Farense e a pensar nisso muito talento ofensivo mas se for para ter a bola no pé e construída de trás porra aquilo é mas pronto José Mota saudoso precisava de precisava de se calhar fazer uma atualização na parte da saída de bola porque aquilo está muito 2007 e pronto isto já dos jogos que eu fui ver em 2007 mas está um bocadinho ultrapassado aquela saída de bola para a frente algum gajo com jeito cagar nisto os debates são um bocadinho a mesma coisa e o mesmo após 25 minutos eu disse uma coisa que as pessoas partilharam um bocado os preços não sei o quê que os debates era ridículo com com a escolarização que nós temos hoje em dia comparada com a de 75 76 termos tão menos preocupação uma preocupação tão menor com a politização das pessoas e houve um amigo meu que me ligou e disse tu achas que eles conseguiam falar tinham coisas para dizer durante 90 minutos e depois vimos os debates grandes e ele disse viste foi o Pedro Marcos Lopes grande portista e eu e é verdade não é não se não se valoriza até na política da mesma maneira que no no futebol português não se valoriza o jogo jogado na política não se valoriza a profundidade dos candidatos valoriza-se de serem serem generalistas não 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 estarem particularmente preparados para nada específico mas serem um bocadinho de tudo eu não acho mal que um político tenha uma ideia para o que quer para o país um bocadinho no modelo britânico os ministros não são especialistas das áreas cá até são mais mas são pessoas com uma orientação política que vão levar para aquele ministério o partido tem um programa agora eu acho é que tem-se rodear de certos tipos de pessoas mas nem é pelo rodear ou não o político português nem mostra as capacidades técnicas em campanha os ingleses também não mostram nem mostra as capacidades ideológicas e a coerência do programa os programas são zero escrutinados têm saltos pelos jornalistas são mas nos jornais no escrito mas nos debates o escrutínio fica muito pela rama tipo o que é que é esta proposta completamente parva do seu programa deixa-se a encontrar a mais parva e nunca é tipo está a dizer que o país vai crescer X nos próximos não sei quantos anos que isto tem em consideração ou quanto é que tem em consideração a possibilidade da guerra da Ucrânia escalar por exemplo uma coisa assim não acha que há aqui um salto lógico entre vou cortar o IRC para 12,5 e o país vai crescer 4% tipo se fosse assim tão fácil não estaria já não estaria já feito nunca há estas perguntas tipo tal achas que pode haver uma correlação entre isto falando na duração e naquilo que é o tipo de comunicação há uma correlação com aquilo que hoje vemos que é uma sociedade muito mais ligada a conteúdo rápido barulhento cultura TikTok no fundo achas que pode haver alguma correlação entre o modelo televisivo dos debates ser desta forma ao invés de ser como não precisamos ir tão atrás aos debates do Mário Soares com o Freitas ou o Álvaro Cunhal que eram largas horas mas acho que pode haver alguma correlação nisso na forma de reter a atenção das pessoas sim mas também acho que a cultura tem uma tendência para a uniformização que deixa muita gente de fora e aqui até tem a teoria que pode estar a deixar a maioria de fora eu acho que a maioria das pessoas não gosta desta fast food de informativa e às vezes preferia um bocadinho mais de e olha retiro muito isso do futebol porque o Sporting tem um treinador muito explicadinho muito disponível para esclarecer os jornalistas e são as conferências da imprensa que toda a gente prefere ver e as do Sérgio e Conceição quando ganham também quando ganham também são boas são profundas quando perde é que é o pior quando perde não costumam existir sim 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 e nós discutimos isto aqui no outro dia que nós estávamos a falar isso com o Schmidt perante a equipa ter erros que eram que são claros a toda a gente e que ontem com a derrota expressiva parece que ainda ficaram mais claros ele não tinha essa clareza nas conferências de imprensa está tudo bem depois de ganhar o Sport sim sim ontem ontem disse não tenho pedido desculpa aos adeptos ou seja uma comunicação muito fria e pouco esclarecedora e que se calhar não ajuda na relação com os adeptos e se calhar na política também isso é é muito muito um conteúdo muito curto como os debates não é claro favorece super defensivo super defensivo isso também é interessante porque se um fenómeno de redes sociais é de facto essa fast food por outro é a autenticidade e os políticos e o Roger Schmidt estão a parar numa lógica anterior a esta moda da autenticidade estão a parar numa lógica de se eu me exponho muito vou dar o flanco e o mundo neste momento não é isso os influencers o que as pessoas ouvem não são essas pessoas são pessoas que falam das suas falhas falam dos seus problemas de vida a política e as grandes estruturas a igreja os clubes de futebol ainda estão muito nessa lógica de não levantar ondas não vou arriscar muito a lógica da retranca não é e as redes sociais estão cada vez menos isso e mais abertura com as pessoas e o futebol também porque agora blocos muito subidos pressão muito alta está diferente está mais está mais aberto às pessoas e próximo das pessoas do que a certa altura esteve apesar dessas semelhanças achas que o futebol tem alguma coisa a aprender com a política e vice-versa o futebol tem alguma coisa a aprender com a política eu espero que a política não aprenda nada com o futebol eu gosto de um espacinho para ser um fanático e gosto de deixá-lo ali vou faço os 90 minutos chamo nomes às pessoas e fica lá eu até sou um adepto calmo o meu pai é um adepto pronto é um adepto de rugby e os adeptos de rugby são muito respeitadores quando há um pontapé às postas toda a gente se cala para deixar o jogador da equipa contrária concentrar-se e portanto o meu pai sempre me ensinou tipo quando não vês uma falta não reclames uma falta quando uma equipa portuguesa joga com uma equipa estrangeira torce pela equipa portuguesa porque é a representação do teu país e é bom para o ranking mas o meu pai é mesmo pelo patriotismo o meu pai foi internacional português de rugby e tinha muita coisa de é Portugal que está a jogar portanto eu sempre fui um adepto muito civilizado mesmo assim é o meu sítio sendo eu muito calminho por natureza é o meu sítio de perder um bocado a cabeça mas gosto de deixá-lo deixá-lo lá o futebol com a política o que é que o futebol podia aprender com a política não sei eu gosto tanto tão mais de futebol do que de política é difícil bem isso és consultor político porque nunca fui não tenho jeito para jogar à bola mesmo nenhum e pronto e nunca nunca enverdei pela carreira de treinador mas acho que tem pouco nesta metáfora que eu fiz tu eras o Rubén Amorim e o Carlos uma das aeroguiocas eu não fui assim tão preponderante na campanha era mais o Paulinho o Paulinho roupeiro não o Paulinho antes de passarmos aqui aos jogos eu tinha aqui e pegando nisto do que já falámos aqui Portugal no futebol tornou-se um dos maiores países do mundo em termos de formação de jogadores no entanto e na minha opinião tem-se assistido a uma degradação da qualidade da classe política já falámos aqui de alguns motivos e de algumas coisas relacionadas com isso há problemas na tua ótica na formação entre aspas políticos em Portugal e se devia haver uma reestruturação nomeadamente das juventudes partidárias e na forma como elas funcionam é uma boa pergunta porque o futebol tem incentivos positivos à formação exportas apesar de tudo exportas poucos políticos exportaste o Drão Barroso e o Vítor Constâncio não exportas assim tanto o Guterres mas não exportas assim tanto e não ganhas ou ganhas pouco com isso pelo menos os partidos ganham pouco com isso o PS não se gaba particularmente do secretário-geral da ONU nem o PSD nunca o presente da comissão a política é um fenómeno muito local o futebol é um fenómeno muito internacional portanto tu ganhas com ter jogadores da formação o valor acrescentado dos exportares é brutal na política pelo contrário o fenómeno que eu observo muito é as pessoas um político tirando alguns com que eu trabalhei e mais uns tantos que eu conheço os políticos normalmente tem um sistema de incentivos que os leva a escolherem pessoas mais subservientes do que críticas e isso leva a que à volta deles as pessoas sejam tendencialmente piores que eles quando nos há mediocridade sim e depois se os sucessores são maus e depois têm de se rodear de pessoas ainda piores que eles o caminho que se faz é até alguém vir e rasgar um bocado é um bocado nisso é um bocado nisso que o André Ventura joga que é tipo alguém que venha e rasga porque estão-nos a vender produtos muito medíocres e pelo menos é uma coisa nova mas é uma coisa diferente e com um percurso muito semelhante sim tu veis vou te dar um exemplo de evolução que para pensarmos um bocadinho que é o Marcelo foi uma pessoa de quem o Francisco Pinto Balsamon se rodeou o Luís Marques Mendes foi uma pessoa de quem o Marcelo se rodeou e o Luís Montenegro é uma pessoa de quem o Luís Marques Mendes se rodeou e o Hugo Soares é uma pessoa de quem o Luís Montenegro se rodeia quem é que é a pessoa de quem o Hugo Soares se rodeia e vai dizer alguma coisa de jeito eu estas pessoas sabem que eu não do Marques Mendes para baixo das outras gosto bastante mas do Marques Mendes para baixo sabem que eu não simpatizo com elas portanto não deverão ficar muito surpreendidos com isto mas isto a comparar com uma cronologia xalana figo Ronaldo não é bem a mesma coisa sim 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 o problema é que agora temos muitos antes só tínhamos um talento geracional e agora temos sim agora temos imensos na política enquanto estiver nesta onda de inautenticidade e de subserviência por isso é que eu falo de acabar com as juventudes partidárias as juventudes partidárias são fábricas de mais do mesmo também isso nota uma desevolução um declínio antes as juventudes partidárias tinham o seu papel e eram preponderantes até na decisão do partido agora cada vez menos a JSD do passo de escolha é altamente reivindicativa e até disruptiva para que o governo de Cavaco seja oposição séria e a certa altura os líderes da JSD que é a organização a que eu pertenço começaram a achar que mais valia estarem alinhados com uma alta mais velha do que terem a sua própria voz e isso teve resultados desastrosos nesta eleição para a JSD por exemplo a JSD teve anos a fazer oposição violenta ao Rui Rio porque estava alinhada com a ala passista do partido e as pessoas de JSD puderam ser cabeças de lista como a Margarida Balcero Lopes foi em Leiria o Alexandre Aposto teve um lugar bastante alto e agora finalmente chegou a lista que eles apoiaram mas como eles apoiaram em mais 70% do partido já não são preponderantes relevantes e há uma quantidade ridiculamente baixa de candidatos do JSD em lugares elegíveis a subalternização um bocado como aquelas alianças que os três grandes tentam fazer entre eles há sempre um que fica a perder é mais val está cada um a puxar pelo seu e depois logo se vê eu trago aqui só também para arrematar eu e o Ricardo nós dizemos sempre isso portanto quem nos vê já sabe mas quem for ver de novo é isso é isso e o Zé Leiria pronto temos que ser sempre isto para jogar o Académico de Viseu não sei quanto é que ficou ficou igual pronto em 1990 dois que eram a questão aliás em 1990 a estação de comboio de Viseu foi encerrada pelos caminhos de ferro portugueses como parte de uma reestruturação das linhas ferroviárias em Portugal e tornou e deixou o Viseu como a maior cidade europeia sem acesso ferroviário por outro lado nesses últimos 30 anos e em 1990 a Espanha construiu a primeira linha de TGV entre Madrid e Sevilha e de 30 anos para cá Portugal construiu autostradas muitas autostradas naquilo que mostra um bocado de falta de antecipação das necessidades das gerações futuras pouca preocupação com a sustentabilidade ambiental ou seja falta de planeamento que eu acho que existe muito em Portugal e pensamento no futuro e o que eu queria era comentar-se este ponto e depois fizesse um paralelismo para um clube de futebol que tenha tido assim um modelo de gestão também com futuros é isso um exemplo é verdade mas o que é que eu acho sobre isso e aí é um bocadinho diferente dos clubes do falhanço de gestão dos clubes mas por acaso agora lembrei-me de um parecido e é uma terra com uma coisa parecida com esta que é quando Portugal entrou na CEE havia uma necessidade grande de fazer muitos básicos que na Europa já tinham sido feitos nos anos 50 porque o regime anterior era um regime que queria propositadamente atrasar Portugal e queria que Portugal tivesse um modelo de desenvolvimento diferente do resto do mundo remar contra o rumo da história o problema de tirar ferrovia e pôr rodovia é um problema que os americanos enfrentaram nos anos 40 nos anos 50 e do qual se queixam muito hoje em dia diria que foi uma coisa que ficou muito associada à libertação que o 25 de Abril representou teres o teu carro podes guiá-lo por Portugal afora podes fazer férias no Algarve havia ali uma coisa uma conquista dos básicos que era precisa mas que é fora do seu momento histórico da mesma maneira que muitas outras coisas nós entramos para a União Europeia para a CEA em 86 a política agrícola comum dos anos 50 até 70 ou 80 tinha sido hiper generosa para aumentar a produção agrícola europeia a partir de 80 já é tipo usámos aqui um bocadinho dos subsídios vamos focar a produção agrícola onde ela já está muito avançada Holanda França Alemanha Dinamarca e Portugal pode deixar de ter as formas improdutivas que Portugal tem se Portugal tem entrado no pós-segunda guerra mundial se calhar não tinha que ter feito essa essa coisa de não investir na sua agricultura esse choque portanto muitas das coisas é fácil criticar não é? e obviamente a ferrovia hoje em dia está super na moda e já há uns anos já há 30 anos mas muito para países que tiveram modelos de desenvolvimento em que passaram pelo estádio da rodovia e nós estávamos a pedir para passar diretamente sem nunca ter pedido andar de carro e isso era complicado vender às pessoas e a minha comparação é com o marítimo e com o estádio dos barreiros a altura em que estádio já se estava a ver que dava barraca como ao caraças gastar dinheiro em estádios mas os gajos nunca tiveram um estádio bom e o estádio de facto é bom é giro é porreiro sabe que redesceram em relação em relação aos autostados eu tinha aqui outro ponto que é eu não questiono e concordo contigo nesse aspecto Portugal se chegou tarde mas eu acho que houve um exagero porque nós temos por exemplo entre Coimbra e Lisboa temos três autostados paralelas há 8 há 1 e há 13 e os números mostram que algumas delas tiveram um número de utilização muito aquém daquilo que é o previsto acho que poderei contar com o representante de Leiria no podcast para dizer que há 8 é uma autostrada lamentável lamentável e o meu paralismo que acho que funciona bem que é o Barcelona ter vendido o Neymar por 222 milhões e investir em Dembélé e Coutinho por 270 milhões ninguém diz que o Dembélé e o Coutinho não são bons mas também ninguém divida da qualidade das autostradas mas a verdade é que o Barcelona há 8 podes dividir há 8 é um bocado mas autostradas não tiveram a utilização que lhe era prevista e tal como os portugueses os adeptos de Barcelona continuam a pagar entre aspas no caso dos adeptos de Barcelona a factura sim parece bem visto na altura mas podias ter gasto o dinheiro melhor de outras maneiras gastaste eu acho que a comparação da 8 com o Dembélé é uma comparação com muito futuro cheia de buracos cheia de buracos sempre assim não tem uma direção certa tal como o Dembélé não tem um pé não escolho que pé é que é o pé dele acho que a comparação está forte do Coutinho e da Atreus de facto uma pessoa não se lembra que a Atreus existe e não se lembra que o Coutinho jogou no Barcelona também é boa portanto sim gosto da comparação mas é isso quando tens aquele dinheiro todo de repente queres dar as coisas às pessoas sei também devia ter a ver com as rotas na altura não houve uma mudança muito grande do que é que eram os polos populacionais de Portugal nessa altura há 40 anos e o que é que são agora e para onde é que as pessoas o que é que as pessoas faziam o Oeste agora está a recuperar um bocado mas o Oeste já foi muito mais destino do que depois passou a ser quando toda a gente passou a ir para o Algarve há 8 fazia algum sentido tipo sítio onde as pessoas vão de férias e de repente já ninguém ia de férias para o Oeste porque havia maneira de ir para o Algarve rápido portanto e se calhar na altura o que o Barcelona sentia que precisava era desequilibradores para ganhar jogos e de facto o que sempre precisaram e nunca foi sexy comprar peça direção de burros era defesas com capacidade de ocupar o espaço por uma linha tão subida o Piqué a quantidade de tempo que o Piqué se arrastou foi um horror para a carreira dele e os salários que pagavam aquilo tínhamos um Titi a receber 10 milhões 11 milhões por ano coisas assim pobre o Metiti é isso mas antes dos jogos ele está aqui a puxar por mim mas eu só quero duas coisas esta aqui acho importante porque não foi falado não tenho ideia de ter sido falado e a bola fez um grande apanhado que eu vou deixar aí o link para quem tiver interesse um apanhado das medidas de desporto de todos os partidos o Expresso também fez pronto ok eu vi na bola eu só destacava duas e queria saber a tua opinião sobre elas que para mim são medidas mais diferenciadas e mais viradas para o futebol e mais concretas que é nomeadamente da Iniciativa Liberal que propõe eliminar o monopólio da Federação Portuguesa de Futebol no que toca à formação de treinadores e temos o caso mais Ruben Amorim que esteve 3 ou 2 ou 3 anos à espera e até teve de tirar fora penso nível 4 porque a Federação estando com a tutela única dos cursos e não tinha não abria cursos suficientes e portanto fazia os treinadores esperar acho que é uma proposta interessantemente vou pedir a opinião e depois por outro lado o Bloco de Esquerda que propõe a alteração no regime legal para passarmos a ter aquele modelo dos 50 mais 1 ou seja para evitar que as satos para que os clubes percam a maioria das satos peço-te só um comentário a estas duas medidas a da Iniciativa Liberal acho que pode-se perfeitamente pôr a Federação a abrir mais cursos e a opção da Iniciativa Liberal é sempre pôr mais privada e às vezes pode-se só exigir mais do Estado e a Federação o Estado devia poder apertar com a Federação mais do que aperta a Federação sim a Federação funciona como se não fizesse se não dependesse do Estado para existir que é uma coisa meio ridícula como eles têm a fama toda não é como eles são Portugal lá fora e não sei o quê podem fazer o que lhes apetece e às vezes fazia falta também temos tido secretários de Estado do Desporto muito fraquinhos politicamente e com pouca capacidade de se afirmarem PS e PSD mas se alguém pusesse alguém com alguma força eu acho que muito do que era desenvolver o futebol português tinha que passar por exigir mais da Federação a Federação está cheia de dinheiro para pagar a administradores podres de ricos quando o futebol feminino se podia ter desenvolvido muito mais rápido o futebol de formação podia ter muito mais apoio da Federação os clubes a regionalização do futebol podia ser muito mais apoiada pela Federação do que é estruturas lá está os estádios são ruinosos para os clubes porque é que são os clubes que os pagam foi a Federação que os obrigou foi o governo e a Federação que os obrigaram a fazer o estádio o estádio de Leiria o estádio de Aveiro o estádio do Algarve que tem que ter uma solução que aquilo não faz sentido alguém tem que decidir jogar ali de facto tem que pôr as pessoas a pensar a Federação tem que assumir um bocadinho de responsabilidade não concordo que seja entregar aos privados acho que alguém tinha que ter força política para exigir a coisa da Federação quanto ao 50 mais um acho que os clubes também têm direito e agora fui menos capitalista numa vou ser mais noutra os clubes têm direito a fazer a geneira e os sócios e faz parte do futebol os clubes tentarem projetos megalómanos e correrem mal e faz parte do futebol eu sou muito contra esta coisa de o City e o PSG e o Newcastle são ilegítimos ou o Leipzig uma coisa é uma pessoa ter oposição política aos regimes que sustentam aquilo e criticar o sportswashing e tudo mais outra coisa é uma pessoa criticar dinheiro muito dinheiro injetado num clube de futebol de repente porque isso é uma coisa que o Real Madrid sempre contou e que é interessante a ironia de que Florentino Pérez é um dos primeiros a trazer esse fenómeno e agora é crítico eu isso não consigo concordar acho que os clubes podem ter fenómenos de eu tenho um exemplo perto de casa que costumo ir que é o Atlético Clube Portugal que é a 20 minutos da minha casa o Atlético vai ter agora investimento de um americano que vive ali na zona que se mudou para cá e que é um gajo porreiríssimo e tem dinheiro e quer pular um milhão por ano o Atlético já teve uma experiência super traumática de ter uns investidores chineses que não punham cá aos pés e que fizeram um projeto de subida à primeira liga e acabaram por dar cabo do clube a SAD separou-se do clube e foi um caos e o Atlético foi para o fim das divisões de futebol como aconteceu ao Bolonenses antes de acontecer ao Bolonenses aliás portanto tem os seus riscos tem as suas vantagens acho que os sócios têm de estar atentos este processo do Atlético foi por isso mesmo giro de seguir porque foi super maturado o homem mostrou que estava presente gostava daquilo o que é que queria fazer as pessoas votaram numa Assembleia Geral com muita atenção ao projeto porque já vinham com o trauma anterior e o Atlético que está na fase de subida para a Liga 2 ergueu-se um bocadinho sozinho sem precisar de investimentos mas acho que deve poder ser feito e não também como acho que os clubes devem poder dizer é obrigatório 50 mais 1 nos estatutos mas não acho que deve ser o governo a decidir isso muito bem está na hora então de passarmos às nossas às nossas rúbricas finais vamos então para a lutaria de penalti vamos então à lutaria de penalti antes de mais agradecer ao Alicor 35 por patrocinar este momento e nós temos aqui uns mini jogos para te para concluir aqui em beleza o episódio para que o Ricardo começa com o seu jogo portanto força sim ou seja para cada líder partidário está neste momento dos que têm assento parlamentar gostava que os definisses numa palavra ou numa frase a posição em que os colocarias em campo e se possível se te ocorrer algum um paralismo com um jogador da atualidade ou minimamente conhecido podemos começar pelo Pedro Nuno Santos estamos pelo Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos é uma pessoa irrescível e adepto do Porto portanto diria que dava um bom central sim Jorge Costa Bruno Alves veremos se não o Fábio Cardoso boa o Luís Montenegro jogava a monta de lance no clube é verdade Luís Montenegro era um bocadinho uma incógnita porque mudou completamente a estratégia que tinha para uma que eu não gostava nada para uma que eu gosto imenso mas eu duvido um bocadinho da sinceridade da coisa e portanto deixa-me pensar assim uma posição falso novo se calhar se calhar falso novo a pensar se calhar um um médio centro um pouco definido um pouco definido no campo estava a pensar uma pessoa que tivesse mudado muito estilo de jogo e que aquilo não parecesse autêntico lembrei-me de um ótimo André Herrera André Ventura admitindo que não o podes pôr na bancada não o André Ventura o André Ventura tem que jogar acho que ele não gosta de futebol dizendo que aquilo é fachada mas o André Ventura o André Ventura é é muito radical não é e é e varia muito nas posições dele portanto teria que ser um sistema pode ser um polivalente podia ser um sistema amorim e ser um mala não é ala direita ala direita os gaios bem encostados à linha coitado dos gaios coitado dos gaios não desejamos mal não só pela posição ah mas os jogadores lembrar assim os jogadores fascistas tipo Paulo Dickânio assim é malta da Lásia eu detesto a Lásia sou da Roma malta da Lásia tipo Stefan Radu Listeiner mas pronto Listeiner era duro à direita mas eu gosto tanto de Listeiner não consigo fazer uma das cindas que sou um gajo que eu não gosto tem que ser um gajo que eu não gosto sei lá podes pensar nós nos cortamos o que quem é que é um ala direita que eu detesto isso é um jogo feio um João Pinto do Porto não me lembro secretário secretário também sim não me lembro uma aula direita que eu detesto Maxi Pereira que acho que tem um jogo olha Maxi Pereira Maxi Pereira Maxi Pereira é uma boa para a aventura acabou de rapado tem um clube a meio vira casaco é uma boa é ótimo estava a aula direita feio estava a pensar no um jogo muito feio um jogo muito feio mas o Maxi Pereira é melhor lateral lateral assim muito de retranca aborrecido o Morato o Rui Rocha pode ser o Morato é uma boa depois a Mariana Mortágua com um estilo agressivo mas mas para partir para cima ofensivo portanto eu diria assim um segundo avançado segundo avançado criativo deixa-me aqui pensar assim vou dizer assim uma coisa fora da caixa mas só porque a energia me parece parecida Hugo Duro o Valência está sempre ali na área faz sempre o seu mas é pequenino baixinho aguerrido não sei explicar muito bem eu gosto de uma comparação eu gosto de uma do Hugo Duro por acaso Inês Sousa Real Inês Sousa Real estás a saltar o Paulo Raimundo é isso é o Paulo Raimundo Paulo Raimundo pãozinho sem sal também pãozinho sem sal muita tradicional muita tradicional e assim já o último dos moicanos da sua cena I won her graves muito muito bom sim agora as últimas sim também dá-se melosidade sim e depois Inês Sousa Real Inês Sousa Real tem surpreendido um bocadinho patinho feio não é que pode ser o Jogai ou o Velharinho não o Velharinho era mais estética do que do que mas também tinha preocupações assim com causas minha preocupação era com falhar aos 90 em torno se é que me persegue até hoje e falta o Rui Tavares em uma posição Pai Nês Sousa Real mas sim isso é uma coisa que não ofende o lateral direito o Rui Tavares não é a extrema esquerda é o médio esquerdo acho que ele não não é? sim daquele que está assim ao segurando puxa para dentro não é velho mas puxa para dentro não é assim interior esquerdo faz tudo bem mas não não é um jogador preferido de ninguém é o Orsnes exato muito bem gostei deste foi bom momento eu para ti trago aqui portanto nós costumamos fazer o jogador ideal e eu trago para ti agora o político ideal portanto várias características portanto que completam o político ideal e começar pelo carisma pode ser um político atual ou não necessariamente referências tuas político carismático acho que ninguém ninguém tem nessa categoria que eu não valorizo quase nada ninguém bate o Obama Obama em termos de argumentação retórica argumentação retórica Tony Buleira muito bem a capacidade de ter um discurso agregador Cameron fica em uma terra ok depois perdeu-se um bocado mas ao início aquilo era tramado visão barra ideologia política visão barra ideologia política olha é um gajo que eu só gosto por isso pela ideologia mas é o giver of state o líder dos liberais no parlamento europeu ok muito bem liderança 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 Biden ok e pronto e para acabar postura ou capacidade nos debates postura ou capacidade nos debates sim aquele jogador muito forte em debates postura ou capacidade nos debates também não sei muito também não sei muito pouco atual talvez vá pelo Macron ok e uma sinceridade ou seja uma autenticidade ok Biden outra vez ok está aqui o político ideal reparem que nenhum é português pronto também tinhas aqui também tens o teu jogo não o que eu queria fazer já fizemos foi a questão da previsão ah pois foi um pouco a previsão como previste os resultados do Carlos Moedas para ver o resultado deste campeonato mas isso já fizemos é isso já também está feito pronto o Moedas já há bocado não disse faz lembrar um bocado daquele campeonato do Vitória que estava também sete pontos atrás do Jesus e acaba por ser campeão ah também pronto posso fazer ou o Doage que também estava a sete posso fazer só mas tem que ser mesmo um gajo que só seja campeão no último minuto da última jornada ninguém acreditou até ali até agora pode ser partidos clubes para acabar portugueses? sim portugueses? 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 ai esse é horrível PS? o PS é o Benfica talvez é o Benfica é o Benfica é o Benfica é genérico é mais por isso é porque quando vou ao estado da luz eu às vezes vou com amigos ver jogos do Benfica tipo com boa vista mas comendo de futebol ver futebol mesmo que seja para ver pessoas do Benfica a gritar e tem uma sensação um bocado genérica tipo conseguir estes bilhetes no cartão continente e votar no PS é um bocado isso depois o Sporting o Sporting é muito parecido com o PSD também é importantíssimo e não é processador o PSD é o combate com as tantas fações a intriga é a autofagia a exigência demasiado alta para a capacidade que a coisa tem o Sporting tem muita energia divisões dentro do partido sim o Porto sim, ou o Chega não, mas o Chega vou-me desculpar mas o Chega é o Vitória é o clube que joga mais duro eu nem sei se eles vão levar isto a mal eu tenho precisado de ser uma cidade do PS no sentido de jogarem sempre no limite e também terem uma ambição desmedida sim, terem uma ambição desmedida para os resultados depois que têm o fim de cada campeonato é parecido a IEL a IEL é assim tipo Boa Vista Bolenses o clube assim dos Betes o clube o clube catita o que quer passar pelo diferenciado o Estoril não tem eu tenho imensa pena no meu conselho mas o Estoril não tem uma massa adepta que uma pessoa até lhe associe características mas eu acho que vou se calhar dizer a Boa Vista porque é mais recente enquanto fenómeno e guardo o Bolenses para o PC porque uma pessoa que diz que é do Bolenses tem sempre assim uma mística um bocado como uma pessoa que diz que é do PC apenas antigamente isto era do Caraças agora coitado vivem muito na margem sul as pessoas em ambas as coisas sim portanto diria que há uma boa para o Bloco assim uma coisa nova que já não seja assim o Bloco ao Braga já foi uma grande novidade já não é tanto mas está ali a competir sem nunca chegar lá o PAN e o LIVRE o PAN e o LIVRE eu sei que são coisas que teriam que ser clubes novos o PAN é tipo Bessado ninguém se quer me associar muito àquilo é o genérico em mau em mau para que é que há um segundo genérico o LIVRE é assim uma coisa alterna hipster de ser um bocado muita paralela é o clube mais fixe de serem para além do Atlético um clube que seja assim pode ser o Atlético ou a Académica Casa Pia também Casa Pia joga em Rio Maior trama completamente com a Câmara Mística acabaste para não dizer nenhum do Porto ah não disse não o que é que será o Porto vou ser mau Porto é o PR daí não é bom nos anos 80 pronto e está está feita aqui a nossa lutaria de penalti vamos então passar a nossa última rúbrica Luvas do Ricardo vamos então a Luvas do Ricardo em memória da mítica momento do Ricardo no ano 2004 antes de mais agradecer aos cintas do Coppel também por padrinharem esta rúbrica e para acabar aqui em beleza eu queria-te queria-te pedir que nos deixasses aqui com uma última história uma memória alguma coisa uma história engraçada aqui para os nossos espectadores para concluir relacionada com futebol com política com ambos no outro dia fui à meia final da taça da liga e fui para o camarote que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo mas calhou que os bilhetes que o meu tio tinha eram para o camarote e conheci uma pessoa que se me dissesse agora assina aqui e tens a vida deste gajo eu assinava já portanto sempre quis conhecer portanto fui-me apresentar a ele que era a única pessoa para além de mim que tinha ido para o camarote em cumprimento das regras do camarote com um casco do suporte invisível que é o Pedro Sandro Lopes e ele já me conhecia e isso foi uma cena mesmo fixe para mim ele já sabia quem é que eu era e pediu-me o meu número e depois mandou-me uma mensagem depois da vez a seguir em que eu apareci na televisão e que eu tinha estado muito bem e isso para mim foi espetacular porque o que eu gostava mesmo de ser para além de trabalhar com os políticos e tal era ser presidente do suporte portanto ele está ali o que eu quero ser muito bem antes de concluir este episódio eu queria-te colocar uma última pergunta para isso pedir aqui para passarmos para passar este vídeo que é uma última pergunta é aquele vídeo mítico do Ronaldo você guarda as redes pai, ok? não, eu não quero mas eu quero agora de redes estás a brincar pronto e a minha última pergunta para ti é o que é que tu responderias se no futuro um filho teu disser que quer ser líder do Bloco de Esquerda? eu ao contrário do Ronaldo planei ter uma educação liberal e deixar os meus filhos serem o que eles quiserem em princípio apontava por aí pronto muito bem a ficar aqui esta última pergunta está muito bem respondida aliás como toda esta conversa João agradecer-te aqui a presença connosco uma vez mais apelar não só ao voto mas também à compra do bilhete para o hotel aliás é igual porque ele é igual é de longe o mais importante tanto o importante é que vão votar o importante é a Europa mesmo exato também vai ser muito importante para o campeonato esse jogo e portanto não se esqueçam de ir exercer o vosso direito de voto é muito importante João mais uma vez muito obrigado espero que tenhas gostado de estar aqui connosco da nossa parte desiludido com as analogias no fim de cada pergunta não gostei mas temos aqui muito boas portanto deixem o like e subscribe deixem um voto na urna portanto um abraço um abraço e mais uma vez obrigado está feito